transposição de bacias hidrelétricas e água como bem de uso comum do povo. Presidindo esta mesa, temos a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público, senhora Ivana Farina Navarrete Pena. Como painelistas, temos a senhora Sandra Kish, procuradora regional da República da Terceira Região, o senhor Antônio de Souza Prudente, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por gentileza, pode vir à mesa. O senhor Carlos Teodoro Irigaray, professor e especialista em Direito Ambiental. E para a Relatoria dos Trabalhos, temos o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Sancler Honorato Santos. Tem a palavra a presidente da mesa para a condição dos trabalhos. Bom dia a todas e a todos. Sem delongas, nós vamos dar início a este painel sobre a jurisprudência brasileira sobre água, abordando também a transposição de bacias hidrelétricas e a água como bem de uso comum do povo. Com uma inversão aqui na ordem inicial, como está no programa, convidando a doutora Luciana Cury, que é promotora de justiça no Ministério Público da Bahia, para fazer a fala inaugural. E no terceiro momento, então, a doutora Sandra Cris, que é procuradora regional da República em São Paulo, falará. O desembargador Antônio de Souza Prudente fica aqui posicionado como estava para as nossas abordagens. E o professor Carlos Teodoro Irigaray é o encarregado do gran finale do nosso desfecho. Eu vou ter aqui um controle do tempo, porque nós tivemos um atraso considerável, não é? Então, imaginando que vamos começar 11h45, eu indago se 15 minutos de cada um, num momento inicial, a gente poderia ter, ou 20, se for necessário, não é, desembargador? De 15h a 20h. E assim nós damos sequência. Agradeço muitíssimo a participação dos nossos convidados e convidadas. Quero salientar que este seminário internacional é uma promoção do CNP que não conta com patrocínios, portanto, as verbas que aqui foram utilizadas são verbas públicas e com destinação específica para capacitação e para também uma integração das ações do CNP com demais instituições, poderes e órgãos. Além disso, eu quero dizer que, entre nós, nós temos a participação já de um cacique chavante. A doutora Sandra vai anunciar depois a presença de outros indígenas convidados que conseguiram chegar à Brasília e para nós é uma, mais do que honra, para nós é um motivo de responsabilidade maior. Sabemos dessa escuta qualificada. Então, sem mais, com a palavra a doutora Luciana Cury, destacada promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, a doutora Ivana, que é uma referência para todos nós nos ministérios públicos, principalmente o Ministério Público Estadual, já teve aí sua liderança sempre. A colega procuradora Sandra, que tem tido um trabalho destacado na questão de águas. O desembargador, que tem sido uma referência no judiciário, já estive com ele, ele não vai se lembrar com certeza, já atendeu milhões de promotores e procuradores, mas dando decisões importantíssimas na área ambiental. Então, eu quero também destacar aqui a importância do trabalho de Vossa Excelência, que muito nos honra e nos estimula. O doutor e o professor Irigaray, que tem tido também um trabalho importante, a quem a gente estuda e cita sempre, que trata do tema. E o colega Sanclé, que é uma referência também para todos nós, um estímulo pelo trabalho, cumprimentar todos e todas aqui presentes, dos ministérios públicos, do judiciário, das entidades da sociedade civil, do Conselho de Direitos Humanos, enfim, todos os parceiros aqui presentes. Bom, missão difícil aqui falar do projeto de transposição do São Francisco. Foi a minha missão, um trabalho que venho acompanhando desde 2001, quando teve reinício o projeto. E não poderíamos deixar de falar da transposição sem falar do São Francisco. Como está a bacia do São Francisco hoje? E falo, como diz Paulo Freire, como uma estudiosa de Paulo Freire, cada um fala de onde pisa. Então, eu tenho que falar de quem trabalha desde 2001 na bacia do São Francisco por opção de trabalhar com especialização, com enfoque de trabalho na bacia do São Francisco e buscando fazer essas parcerias com os diversos atores sociais como premissa do trabalho para que a gente possa alcançar, de fato, algumas mudanças efetivas na tutela. Infelizmente, a nossa situação do São Francisco não é das melhores. A gente tem tido aí notícias, tem sido veiculadas há todo o tempo da crise hídrica, hídrica e ambiental e social que o São Francisco tem vivido. Lamentavelmente, nem todos conseguem identificar que essa crise é multicausal. Muitos técnicos, e eu já ouvi isso de muitos técnicos, inclusive posso afirmar isso, está sendo gravado, não tem problema nenhum, porque a gente tem que ser transparente nas coisas que a gente fala. Mas já ouvi isso, tanto de diretores do órgão de águas do Estado da Bahia, quanto ouvi também do presidente da Agência Nacional de Águas em evento do Ministério Público na Bahia, de que a crise hídrica é provocada só pela falta de chuva. Então, São Pedro estaria sendo o nosso grande responsável. De fato, é inegável dizer que nós temos, sim, uma redução nas chuvas, isso é um fato que tem que ser constatado, mas essa não pode ser a única causa e, muito menos, isso ser visto pelos órgãos públicos, que têm o dever de tutela na gestão das águas como a única causa. Então, nós temos aí que observar os diversos problemas que são apresentados por diversos tipos de empreendimentos. A gente tem mineração, carvoarias, desmatamentos de grandes áreas para a produção da monocultura na Bacia do São Francisco. Temos problemas de agrotóxicos, não poderia deixar de citar esse tema. Nós temos aqui o presidente do Fórum Nacional, doutor Pedro Serafim, que tem estimulado, inclusive, por esse Conselho Nacional do Ministério Público, um projeto integrado dos três ramos do Ministério Público a enfrentar essa temática dos agrotóxicos. O agrotóxico tem matado a nossa população, é um país que mais consome agrotóxico no mundo e esse é um tema de grande relevância, porque o agrotóxico na Bacia do São Francisco tem tido impactos seríssimos e a gente tem dados concretos em relação a isso para poder apresentar. Não dá para tratar aqui, mas é uma das fontes de afetar a qualidade da água da Bacia do São Francisco de forma muito considerável, os lançamentos de esgoto e tantos outros problemas de quantidade e qualidade da água. E o agronegócio, que eu vou destacar daqui a pouquinho, pela questão da grande demanda para o agronegócio da quantidade de água de São Francisco. Então, esse é um tema que a gente não pode deixar de colocar. Como estão essas causas diversas que impactam de forma direta na quantidade e qualidade das águas da Bacia? E também, por certo, essa insuficiência na implementação dos instrumentos de gestão. Nós temos muitos dos instrumentos de gestão que estão previstos na legislação que não são implementados. Planos de Bacia dos Afluentes, a Bacia, como a gente está tratando aqui todo o período desse evento importantíssimo, é fundamental perceber a importância de cada corpo d'água, de cada nascente, de cada córrego, de cada um dos filejes de água que vão gerar os rios mais caudalosos, inclusive aqueles que são intermitentes. Não apenas pensar a calha do rio. Então, não perceber o rio como uma calha de água que vai passando e vamos explorando para todas as finalidades. Mas o rio é um rio vivo, é um rio que tem o povo. O povo sem o rio não é povo e o rio sem o povo não é rio. Então, é essa compreensão, é essa dimensão que a gente tem que dar. E essa gestão de águas, ela não tem implementado as medidas e os controles necessários. Nós temos um descontrole absoluto na gestão de água da Bacia do São Francisco. E eu digo isso sem nenhum problema, posso dizer até processada, viu, doutor Ivana, não tem problema. Mas eu posso provar o que eu estou dizendo, porque na Bacia do São Francisco, na Bahia, nós temos um absoluto descontrole e não só na Bahia. Mas, por exemplo, a Agência Nacional de Águas tem 10 fiscais. Isso está constatado, inclusive, em acordos do TCU. Para fiscalizar o Brasil, as captações de água do Brasil. Então, o Ministério Público, na Bahia, tem 15 anos que faz o programa, junto com 30 órgãos de fiscalização preventiva integrada. E nós convidamos a Agência Nacional de Águas para ir participar das fiscalizações. E eles não têm gente para poder mandar. As fiscalizações são feitas de imagens satélites, em relação às bombas de captação. Mas a gente sabe que não tem condições de fazer. Então, essa insuficiência na implementação dos instrumentos de gestão é um desafio. Bom, o contexto da região de São Francisco é um contexto de grilagem de terra. Essa região, a gente viu aqui outros apoimentos, nesses dias aqui, inclusive da companheira lá da região do Xingu. Grilagem de terra pública é uma região, a região oeste da Bahia, de onde eu falo, que é muito importante como contribuidora de água também. Não só Minas Gerais, que tem aqui a colega que está de Minas e outros colegas de Minas Gerais, mas também a Bahia. E é uma região de muita disputa, como falou no painel anterior, a questão da terra. Então, muita terra e nós temos várias ações de garantia do acesso à água nesses lugares, porque existe grilagem, o controle da área e, com isso, impedindo as comunidades tradicionais de terem acesso à água. E a gente tem que adotar várias medidas até mesmo para garantir o acesso à água. A forma, o modelo de desenvolvimento colocado na bacia tem sido de exclusão das comunidades tradicionais. As comunidades de fecho de pasto, de fundo de pasto, os indígenas, os quilombolas e várias outras comunidades tradicionais que estão ficando sem seus territórios. E o agronegócio com suas grandes captações. Esse é um tipo de captação do agronegócio, que é o demandador, na verdade. Cabe uma pessoa dentro de uma dessas áreas. com grandes desmatamentos. A região tem sido região que tem destacado o ranking nas áreas de desmatamento em geral. E o que acontece com isso? Nós falamos aqui, tivemos a fala do ministro Herman, que, em dois minutos, ele consegue sacudir a nossa cabeça e trazer um bocado de dado novo. Se todo dia ele passasse, a gente ouvisse um pouquinho o ministro Herman, beijaminha, a gente... Mas, o aquífero Urucuia, ele que abastece o São Francisco em todo o período de escassez, que não é pouco. E esse aquífero, o que acontece? As áreas que são desmatadas, e são muitas áreas de produção da monocultura, não têm a capacidade de infiltração, não é isso? Para o lençol freático, na mesma velocidade. A velocidade de infiltração é muito menor. Portanto, essas áreas de desmatamento para a produção da monocultura, com o uso intensivo de agrotóxico e com o uso intensivo de água, têm sido de grande contribuição para a verdadeira redução da quantidade de água disponível. Só que o problema ainda maior que esse é a falta de controle total do que está acontecendo. Nós não temos o controle do que está acontecendo. Ninguém estuda esse aquífero. Existem estudos ainda muito iniciais da Agência Nacional de Águas. Os produtores estão, inclusive, se reunindo. Então, vejam que chove, mas não infiltra a quantidade de alagamento, porque as áreas de recarga do aquífero estão assim. Bom, esses são piscinões, um típico caso lá de captações de água. Piscinões, numa situação de escassez, 75% da água de captação de água na bacia do São Francisco hoje é para irrigação, para o agronegócio. Bom, aí houve aquela manifestação. Eu não podia deixar de citar o caso de Correntina, porque aquela comunidade que lá foi e ocupou a fazenda no dia 2 de novembro foi, depois de ter feito várias manifestações públicas de 5 mil pessoas na rua, de ter inquérito civil do Ministério, do qual eu sou promotora do caso como substituta, e já tínhamos feito recomendação ao Estado para não conceder novas outorgas. O Estado desrespeitou a recomendação. Fizemos várias audiências mostrando que as outorgas estão sendo concedidas com base em um rio há 15, 20 anos atrás, pela série histórica, mas não considerando a situação do rio de cinco anos para cá, que teve uma redução considerável. Portanto, essas captações têm reduzido a quantidade de água do rio e têm reduzido o acesso à água das comunidades tradicionais, que são as populações mais impactadas. Então, a população foi para a rua em apoio ao povo de Correntina, que disse que não vai morrer de sede na beira do rio para permitir que o agronegócio tome todas as suas águas e acabe com tudo. Essa é a manifestação. Se o governo se omite, o povo age, e eu prefiro morrer de bala do que de sede. Essa foi a manifestação lá de Correntina. A coisa está séria. Fizemos audiência pública lá. Eu não vou poder falar muito agora, porque, na verdade, a gente tem que avançar aqui por conta do tempo, mas a gente tem muito material, muita informação, estamos escrevendo também para divulgar as questões e socializar. Mas mostra claramente os conflitos de água já na bacia do São Francisco. E a revitalização, por onde anda? Porque, para fazer a transposição, todos os colegas aqui se lembram que se discutia. Vamos fazer a transposição, o governo propunha, mas vamos fazer uma grande revitalização. E como anda a revitalização de São Francisco? Bom, primeiro, é importante dizer que, embora existam algumas medidas de revitalização que foram feitas, iniciadas, por outro lado, tem havido uma grande flexibilização da legislação e até mesmo da implementação de medidas concretas. Então, por um lado, se vai buscar reparar determinado dano, por outro lado, está se autorizando o dano. Então, por exemplo, na Bahia, houve a isenção do licenciamento da agricultura, licenciamento ambiental da agricultura, que é uma das atividades mais impactantes na bacia. Não vamos chamar que não existem vilões nem mocinhos, existem apenas atividades produtivas que precisam ser sustentáveis. E, para serem sustentáveis, são ser avaliadas e controladas devidamente. Então, na Bahia, houve um decreto. Claro que o Ministério Público se uniu, fez diversas reuniões, tentou amistosamente, como sempre fazemos, dialogadamente, reverter esse processo. Não tivemos êxito. Engraçamos com a ação civil pública, em conjunto com o Ministério Público Federal. E nós conseguimos um aliminar, que foi suspensa pelo presidente do TRF aqui, com aquela suspensão de segurança, que a colega lá ontem falou também aqui, que eu falei, conheço bastante. Essas suspensões de segurança, que tanto nos atrapalham na tutela. E, na verdade, essa ação está para ser julgada já. Só que, qual é o problema, gente? O PL, o Projeto de Lei de Licenciamento Ambiental Geral, está usando esse modelo da Bahia. Aquela Bahia foi sendo um laboratório, durante seis anos, de coisas que não deviam ser feitas no resto do país. Então, essa ideia pegou e está no Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental, que está tramitando no Congresso Nacional. E a revitalização efetiva, então, teve investimentos seguros, maciços em esgotamento sanitário, saneamento, principalmente, mas na área de esgotamento sanitário, o componente é esgotamento sanitário, e na recuperação de áreas degradadas. Na área de esgotamento sanitário, eu digo aos senhores, porque fizemos esse levantamento, a partir da fiscalização integrada, que 63% das obras de esgotamento sanitário que foram feitas em 51 municípios, dos 115 da Bacia, na Bahia, não chegaram a ser concluídos ou não chegaram a operar e tiveram que ter investimentos. E não há recurso para concluir. E aí surgiu o Projeto Novo Chico, que é um projeto feito já no atual governo, que iria investir recursos para a revitalização. Mas esse Novo Chico não tem um real de novo. Ele é Novo Chico só na ideia, mas, no real, é o antigo, que não tem dinheiro. Então, nós fizemos várias reuniões com a Codevasf, com a agência de saneamento na Bahia, que aí chama Embasa, a Companhia de Saneamento, e um diz que é o outro que tem que terminar. Só que acontece que ninguém tem dinheiro para terminar. Então, várias obras foram... Fizemos uma recomendação conjunta, MPF e MPE, atuando integrado. Acho importante isso aqui, na Casa do Conselho Nacional do Ministério Público, dizer que nós atuamos em tudo, de forma articulada. E nós fizemos recomendações para que não haja investimento em esgotamento sanitário, sem concluir as obras que já foram iniciadas. Tem obras abandonadas de 80% feita. Então, é uma coisa muito absurda. Então, a qualidade dessa água também, do São Francisco, não tem sido modificada por conta da revitalização. E, para a parte de áreas recuperadas, eu não vou nem dizer, porque é pior ainda do que esse quadro da parte de esgotamento sanitário. Então, já falando, então, na transposição. É nesse contexto do São Francisco que a gente fala. E, só para concluir a questão da crise hídrica, para vocês terem uma ideia de números, os técnicos, tem técnicos aqui também, a vazão ambiental que deve ser liberada de Sobradinho para Foz é de 1.300 metros cúbicos por segundo para que chegue ao mar de forma equilibrada. De forma equilibrada. Essa vazão foi sendo reduzida por conta da crise, porque a ideia, a gestão das águas no São Francisco hoje, como está sendo feita da crise hídrica? Pela Agência Nacional de Águas, através de uma sala de situação, que é uma coisa muito positiva, de transparência. Toda segunda-feira, pela manhã, 10 da manhã, podem acompanhar, é aberta. Porém, é só de abre e fecha com porta de reservatório. E de instituir o Dia do Rio, que é a quarta-feira, que não mais se irriga. Só que não há restrição de uso. E é o que nós temos colocado. Todos os setores, em especial, proporcionalmente, aqueles que mais demandam água, precisam restringir os usos e precisam ser limitados mesmo. É isso que o povo de Correntina está exigindo e é isso que o Ministério Público tem sustentado. Ou vai enfrentar o problema como precisa, ou vai ficar só abrindo e fechando com porta. Então, tem-se liberado menos água de Três Marias e tem-se liberado menos água, consequentemente, de Sobradinho. E aí, essa vazão que era de 1.300, passou para 1.000, depois passou para 1.900, depois passou para 1.850, depois para 1.800, depois para 1.750, depois para 1.600, depois para 1.550. É como está hoje a liberação de água chegando na Foz. Ou seja, as comunidades da Foz do São Francisco estão, muitas delas, sem acesso à água para beber. Para beber. Então, essa é a situação. E o projeto de transposição? Ele começou lá atrás. Todo mundo fala da época de Dom Pedro I. Não vou voltar para lá, não, porque eu sei que não dá tempo. Mas eu vou já entrar no tema aqui quando ele foi reiniciado pelo projeto na época do governo Lula. O que é que esse projeto propunha? Gente, desde o começo, o projeto de transposição, o PISF, que chama, Projeto de Integração do São Francisco com o Nordeste Setentrional, que é chamado assim, que, na verdade, não existem dois Nordestes, é um Nordeste e Sol, mas foi chamado assim. E se diz que o projeto mudou. Não mudou o projeto. O projeto é o mesmo de antes. O projeto só mudou, digamos assim, a quantidade de água que é bombeada na medida em que for condicionado. Mas a engenharia do projeto é a mesma. São canais de água que levam água para dois eixos que eu vou mostrar aqui. É fundamental dizer que ele também já previa que, em 2025, só que antes disso já teve o problema, não teria água no São Francisco para transposição. Já previa. E já previa a transposição do Tocantins para o São Francisco, que é uma outra coisa absurda no sentido de, mais uma vez, se alimentar essa ideia da indústria da seca de se estimular as construções e medidas isoladas e únicas como solução de um problema que é difuso, que é adverso e que depende de gestão. Muito mais de gestão e de outras medidas. Enfim, o produto final é chegar com esses dois eixos, norte e leste, com água para os açudes, que, em tese, também teriam água. São esses dois eixos, o norte para o Rio Grande do Norte e o Ceará, e o leste para Pernambuco e Paraíba. De fato, os colegas que estão aqui da Paraíba sabem que a Paraíba passa realmente por situações sérias, inclusive em Campina Grande, com a questão do abastecimento humano. Mas o Comitê do São Francisco fez uma discussão importante na época de alocação externa, no plano de bacia do Comitê de Bacia do São Francisco, foi discutido a alocação externa de água. Em que casos pode ter alocação externa de água do São Francisco? Para que usos? E foi deliberado que uso para fora da bacia somente para consumo humano e animal em caso de escassez, depois de adotadas as medidas nas bacias receptoras. Então, essa deliberação 18 de 2004 do Comitê de Bacia do São Francisco... Vai me dizendo o tempo, me avisa aí, por favor. Dois minutos? Então, vamos aqui pular algumas coisas. Bom, a ideia do projeto é... Vou pular algumas coisas aqui, tá, gente? O projeto, então, viola, na nossa visão, como ele foi colocado, algumas questões. A participação popular, as audiências públicas, por exemplo, foram convocadas para Salvador, sendo que nós tínhamos... A bacia do São Francisco passa o rio muito longe da região. Depois, nós tivemos problemas tanto de violação das normas de recursos hídricos que a outorga saiu para os múltiplos usos e a deliberação do comitê foi apenas para consumo humano e animal, e, agora, o desafio é garantir que exista esse controle na colocação da água, na disponibilização da água, realmente para consumo humano e dessa tentação animal. Entretanto, nós tivemos várias reuniões já com os comitês de bacia dos receptores, mostrando que existe uma ideia de que vai poder produzir coisas com essa água, que vai poder plantar cana, que vai poder... O porto de Pecém lá, já aqui, no Ceará, vai poder ser alimentado com essa água, mas é uma coisa que, na verdade, não tem água para essa finalidade, porque a própria bacia não está tendo água para essa finalidade. E a situação é muito séria. Várias deficiências foram colocadas, foi ao Supremo Tribunal Federal, eu vou cortar aqui esses slides, nós trabalhamos de maneira integrada o Ministério Público Federal e Estadual e de todos os estados, e foram 14 processos que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. No dia 19 de dezembro de 2007, houve a decisão do ministro Carlos Menezes de Direito permitindo a construção inicial, deu uma liminar, construindo a obra. E, recentemente, não vou pular essa parte toda aqui, mas, recentemente, qual foi a decisão do STF, do ministro Edson Fachin? Não existe conflito federativo a justificar a competência do Supremo. Isso foi há dois meses atrás e agora, depois de dez anos, na verdade, houve a decisão de que realmente não é caso do Supremo, não existe conflito federativo, existe uma discussão dos estudos ambientais, das medidas de compensação ambiental, das medidas que têm que ser adotadas e vieram agora, os processos todos foram mandados e, para o juízo primeiro, da terceira vara federal em Sergipe. E, atualmente, aliás, ontem, vou pular aqui, várias questões foram colocadas, mas quero dizer que, ontem, na Paraíba, a Procuradoria da República fez uma recomendação no sentido de que não faça concessão. O IBAMA não conceda a licença de operação enquanto as condicionantes da licença de instalação não sejam cumpridas, porque, na verdade, existem várias condicionantes, inclusive, de saneamento que precisam ser feitas lá na Paraíba que não foram feitas. Então, é muito importante, agora, a gente fazer novas discussões integrando os colegas da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Bahia e discutirmos, mais uma vez, montarmos, realmente, um grupo de trabalho, retomar o grupo de trabalho com os Ministérios Públicos da Bacia e, também, com os Ministérios Públicos que, antes, participaram também de algumas discussões, mas, agora, com novos atores para a gente poder enfrentar esse problema. E a gente coloca como caminho que precisamos encontrar a convivência com o semiárido, ser realmente observada e o projeto de transposição não ser visto como solução única, mas ele ser aproveitado. É óbvio, a obra já está feita, precisa, realmente, operar. A gente não vai deixar de usar, tem que usar. Agora, tem que usar de maneira adequada, racional e com as medidas previstas de compensação ambiental para o São Francisco e para as bacias que vão receber a água no sentido de garantir que essa água seja o melhor, da melhor forma utilizada. Nós estamos aqui... Bom, então, a ideia é essa, esse é o último slide mesmo, é a gente garantir medidas de acesso à água, não só na bacia do São Francisco, mas, também, nas bacias receptoras. Eu acho que é uma luta que tem que ser comum. A mensagem que a gente quer deixar aqui é que, realmente, esse projeto de transposição trouxe diversos problemas, diversos conflitos, mas que, hoje, ele é um dado que a gente não tem mais o que ficar discutindo, ele existe. Então, como é que a gente pode aproveitá-lo da melhor maneira possível de modo a impactar menos o São Francisco e garantir maior acesso à água nas bacias receptoras? Então, temos que nos unir nesse sentido e acho que é um grande desafio e uma grande oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigada, desculpe, doutora Ivana, se passei algum minutinho aí. O CNMP e todos e todas, nós que agradecemos. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o desembargador Antônio de Souza Prudente, que, como já dito pela promotora de justiça, doutora Luciana Cury, tem uma história no judiciário de dedicação a estudos e a causa do meio ambiente, gostaria de dizer que todos os painéis contaram com relatorias. Aqui, nós temos a honra de receber o doutor Sinclair Honorato Santos, que dispensa apresentação, é um procurador de justiça, militante ambientalista do Ministério Público do Paraná, que também comparece para apoiar o evento e prestar essa colaboração riquíssima. Essa relatoria, desembargador, ela será depois condensada e publicada. A compilação será a carga da doutora Tarsila, que atua aqui como membro auxiliar na Comissão do Meio Ambiente e será toda eletrônica. traduzida para o inglês e para o espanhol, para que essas questões possam mesmo ganhar corpo aqui e fora daqui, como dito pela doutora Raquel. Então, com a palavra, o desembargador Antônio de Souza Prudente. Muito obrigado. Quero agradecer o honroso convite da ilustre procuradora-geral da República, doutora Raquel Dotti, e também agradecer a ilustre presidente, doutora Ivana Farina Navarrete Pena, secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, na pessoa de quem cumprimento os ilustres membros da mesa e a distinta plateia. Eu fiquei muito feliz de ouvir da ilustre promotora de justiça na Bahia, doutora Luciana Cury, o que ela me anuncia, no sentido de que o ministro Fachin reconhece a tese que nós sustentamos há dez anos atrás, num aliminar, por mim, deferida, com data de 10 de dezembro de 2007, no sentido de suspender os efeitos da Resolução CNRH 47-2005 e dos demais atos administrativos que sucederam e delas são derivados, notadamente, a outorga e o certificado de sustentabilidade hídrica da obra de transposição das águas do Rio São Francisco. Então, a tese que nós acolhemos é que não havia, como não há, conflito federativo a fixar a competência do Supremo Tribunal Federal. Bom, o tempo realmente urge para uma temática de tamanha dimensão, dimensão difusa e, evidentemente, que o tempo tem a sua marcação e que nos conduza. eu começaria a minha fala destacando a agressão que o poder judiciário no Brasil comete ao princípio da proibição do retrocesso ecológico. Princípio que nos obriga a todos a garantir nos termos da Constituição do Brasil através da norma matriz do artigo 225 que impõe o princípio da oficialidade ecológica impondo ao poder público que o poder judiciário precisa entender que é poder público e a toda a coletividade a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. No entanto, o que eu percebo é com o exercício de praticamente 34 anos de magistratura federal é que os nossos juízes federais ainda precisam realmente passar por um procedimento de educação ambiental. Aliás, essa é uma política que precisa ser implementada no Brasil e não ficar só no papel. Destaco aqui um trecho de uma belíssima petição que me foi enviada, mas que, evidentemente, não vou apreciar o mérito, mas pelo que ela tem na sua plasticidade de uma visão metafórica, onomatopáica e ecológica em face da maior tragédia ambiental do planeta, que foi a tragédia de Mariana. Essa peça subscrita pelo doutor Lafayette Novaes, que é mestre especialista em direito agroambiental, ele personaliza o Rio Doce e invoca nesse texto muito significativo a agressão que os povos da aldeia Krenak sofreram com a tragédia de Mariana. E diz ele, o povo Krenak que vive em minhas margens diz que sou o atu, entidade viva, respeitado, querido avô, não sou recurso natural, uma mercadoria que pode ser comprada e descartada, sou parente dos Krenak que me respeitam, afinal, sou ecossistema, é o Rio Doce falando, sou ecossistema, relações de vida, sou oceano, ciclo de água, sou biodiversidade, processos ecológicos, sou inspiração artística, poesias crônicas, romances e canções e sou ancestralidade, origem dos povos, serão tudo isso, sou sujeito de direitos. Invoca, então, a Constituição do Equador, artigo 71, a Constituição da Bolívia, no seu artigo 34, e também a Corte Constitucional da Colômbia, que em 2016 considerou o Rio a trato um sujeito de direito biocultural. Todos nós sabemos que essa tragédia ambiental não se resolve como vem sendo proposto pelas multinacionais que praticaram o crime ecológico através de acordos administrativos inválidos, nulos, como tem ocorrido no núcleo de conciliação do nosso tribunal. é preciso realmente que a sociedade reaja a isto. Nós julgamos nulos todos os acordos realizados nesse núcleo por entender que o nosso TRF possui resolução expressa proibindo acordos em matéria que envolve interesses indisponíveis, como no caso dos interesses ambientais. eu disse na época em que apreciamos os agravos do instrumento onde esse núcleo ao realizar o viciado acordo extingue a nossa jurisdição, jurisdição que nos foi devolvida pelo Superior Tribunal de Justiça através de reclamação do Ministério Público Federal perante aquele Tribunal Superior. Mas recentemente quero destacar nesta trajetória jurisprudencial do nosso TRF, como todos sabem, é um tribunal de apelação quase de âmbito nacional, uma vez que a nossa jurisdição abrange os quatro maiores biomas do território nacional, com a base territorial correspondente a 14 unidades da federação. Quero destacar duas decisões que considero históricas. A primeira diz respeito à decisão corajosa, brilhante, independente do Supremo Tribunal Federal em nível de suspensão de eliminar contra decisão monocrática por mim proferida nos autos do agravo de instrumento 00420784 2015.4.01 00 Pará, onde foi constatado o descumprimento de condicionantes por parte da multinacional Vale S.A., na realização do seu projeto de exploração minerária, com impactos negativos de grande proporção nas etnias dos povos caiapós e xicrins, localizadas na sub-bacia do rio Cateté e do Igarapé Carapanã, no estado do Pará. Essa decisão determinou a imediata paralisação dessas atividades minerárias, até porque atividades que já ocorrem há mais de 10 anos e não há notícia sequer de que houve um rigoroso estudo prévio de impacto ambiental de que fora observada a Convenção 69 OIT que determina, como todos sabemos, uma oitiva prévia, livre, informada e esta oitiva informada é apenas uma fórmula vazia? Não, ela tem que ser efetivamente informada e para que o Congresso Nacional, como determina a Constituição do Brasil, possa realizar essa oitiva informada perante as comunidades indígenas afetadas em todas as hidrelétricas faraônicas do PAC da senhora Dilma, que desertifica a Amazônia do Brasil, seria necessário evidentemente que esse estudo prévio cumprisse o princípio da precaução com rigor, seria necessário que durante a realização desses estudos, ainda hoje, nos termos das resoluções número 1, 86 e 237 com NAMA, fosse realizado a rigor através de uma equipe multidisciplinar e não através de um perito de geladeira ou de um perito conduzido pelo empreendedor como muitas vezes na minha jurisdição na Amazônia pude assistir o empreendedor colocando no seu helicóptero no seu bimotor o perito que vai realizar um estudo de impacto ambiental e já vai sendo custeado imoralmente pelo empreendedor com o risco importado e tudo pago, imagina o resultado dessa perícia. portanto há de se observar o princípio da ética ambiental na realização do estudo prévio de impacto ambiental. Essa nossa decisão foi confirmada na íntegra pelo Supremo Tribunal Federal até mesmo no ponto em que ordenamos que a multinacional depositasse a título de calção garantidora dos danos ambientais já causados o valor correspondente a um milhão de reais por aldeia e o Supremo Tribunal Federal pela primeira vez na sua história jurisprudencial manteve essa decisão monocrática de nossa relatoria e caçou a decisão do seu presidente em nível de suspensão de segurança. Portanto me parece que este é um precedente de grande valia lamentavelmente não há tempo para analisar os fundamentos desta decisão que estão à disposição dos senhores que a despeito dos meus 67 anos eu costumo dizer estou plenamente à vontade para praticar em plenitude a minha independência porque já estou aposentado promocionalmente nos termos da Constituição do Brasil depois dos 65 eu não posso sonhar se não com o ecossistema celestial meus senhores gostaria de dizer que outro precedente que agora me parece devo me deter um pouco mais para cumprir o meu tempo é a decisão que a corte especial do nosso TRF da primeira região e pioneiramente proferiu caçando a decisão política do seu presidente nos autos do agravo regimental na suspensão de eliminar contra a decisão da ilustre juíza federal da subseção judiciária de Altamira no estado do Pará na ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal para caçar a licença de operação 1317 2015 otorgada pelo IBAMA a hidrelétrica Belo Monte nós sabemos pelo histórico das nossas decisões da quinta turma do TRF da primeira região que foram várias ações civil públicas por nós acolhidas na quinta turma determinando a imediata paralisação de qualquer projeto de Belo Monte por não cumprir a legislação ambiental e portanto não fazer jus a licença prévia para a realização desse projeto depois outras ações vieram e foram também suspensas as licenças de instalação e a licença de operação e a hidrelétrica que recebeu mais de 33 bilhões dos cofres públicos do BNDES a rigor até hoje só cumpriu apenas um terço das mil quinhentas e tantas torres de transmissão de energia que deveria já estar instaladas para merecer uma licença de operação e mais nenhuma daquelas condicionantes que autorizaram a suspensão das obras de Belo Monte foram cumpridas tanto que ainda neste ano a quinta turma do nosso tribunal caçou a licença de instalação exatamente em razão do não cumprimento de uma condicionante que interfere diretamente no direito humano e fundamental à moradia porque as casas que foram construídas para aquelas pessoas impactadas pelo projeto praticamente são construídas de areia são casas que não poderão ser digamos assim tidas como essenciais ao cumprimento dessa condicionante e ao mesmo tempo aliada a falta de cumprimento de uma condicionante inteiramente dentro da programação desse evento do direito humano e fundamental a água a água que é vida a água que está dentro do contexto dos direitos humanos que é condicionante do saneamento básico de Altamira muito bem naquela oportunidade eu pude no meu voto que foi vencedor perante a corte especial do nosso tribunal destacar o seguinte como se ver seu presidente o complexo hidrelétrico de Belo Monte até hoje não cumpriu as suas condicionantes sobretudo a condicionante eu diria fundamental que diz respeito ao núcleo essencial de garantia constitucional do meio ambiente sadio que é exatamente o saneamento básico da cidade de Altamira e logo adiante destaquei que a conferência de Cancún realizada em dezembro do ano passado 2016 discutiu amplamente nesse período de intensas e ricas análises dessas questões ambientais relevantes a começar pela 13ª reunião da conferência das partes na convenção sobre diversidade biológica COP13 oitava reunião da conferência das partes na qualidade de reunião no protocolo de Cartagena sobre biossegurança e a segunda reunião da conferência das partes na qualidade de reunião das partes no protocolo de Nagoya sobre o acesso e repartição dos benefícios sempre em defesa da biodiversidade planetária e do meio ambiente sadio nesse propósito já a conferência internacional sobre água e desenvolvimento sustentável realizada em Paris no período 19 e 21 de março de 98 os senhores ministros e os chefes de delegações ali reunidos afirmaram que convencidos que a água doce é essencial ao desenvolvimento sustentável assim como é para a vida o que a água tem valores essenciais econômicos e ambientais que estão interligados e são dependentes entre si guiados por conclusões da conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e o desenvolvimento Rio 92 em particular a declaração do Rio e agenda 21 capítulo 18 e a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em junho de 97 e acordando deliberações anteriores da comunidade internacional sobre a água em particular as conclusões das reuniões de Mar del Plata 1977 Nova Delhi 1990 Dublim 1992 e seriamente preocupados com a atuação na qual um quarto da população mundial não tem acesso a água potável nesse contexto também observamos que em 22 de março de 92 a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Água publicando o documento intitulado Declaração Universal dos Direitos da Água onde se destaca o seguinte a água faz parte do patrimônio do planeta cada continente cada povo cada nação cada região cada cidade cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos a água é a seiva do nosso planeta ela é a condição essencial da vida de todo vegetal animal ser humano sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera o clima a vegetação a cultura e a agricultura e os recursos naturais de transformação da água em potável são lentos frágeis e muito limitados assim sendo a água deve ser manipulada com racionalidade precaução e parcimônia no caso de Belo Monte no caso de Belo Monte podemos então concluir a nossa decisão dando provimento ao agravo regimental do Ministério Público para manter a decisão da Juíza Federal de Altamia ocorre que recentemente no dia 7 deste mês levando a julgamento os embargos de declaração promovidos pela pelo Ibama e também pela empresa Norte Energia não é eu no meu voto destaquei que não seria possível conhecer de um recurso de uma empresa privada no contexto de um agravo regimental até porque a legislação é muito clara no sentido de que somente o poder público é que tem legitimidade para propor a excepcional suspensão de segurança o primeiro voto que me seguiu divergente lamentavelmente trouxe uma tese preocupante no sentido de que a empresa privada poderia sim recorrer como terceiro prejudicado e que o procedimento a ser seguido não seria aquele previsto no nosso regimento e também assim previsto nos regimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para suspensão de segurança por se tratar de um procedimento de uma figura excepcional não se fala em contraditório ao agravo regimental contra a decisão política do presidente o agravo é levado a corte especial ou ao plenário como no caso do Supremo para julgamento pelo colegiado no entanto esse voto divergente inaugurou e já teve um outro voto aderindo o que leva realmente a um precedente de grande preocupação para o resultado desta causa que como todos nós sabemos é de uma importância fundamental para as presentes e futuras gerações para finalizar minha ilustre procuradora eu quero apenas dizer que eu tenho por indicação da minha querida Netinha que completou 12 anos agora uma página eletrônica no Youtube onde essas decisões os senhores poderão conferir todas com a chave eletrônica Sousa com Z prudente inclusive as emendas dessas decisões nos casos das hidrelétricas e também outras decisões de interesse difuso estão na versão em inglês para uma visualização planetária muito bem há de se observar então disse eu para concluir aqui repito na dimensão do princípio da prevalência dos direitos humanos que a república federativa do Brasil deve assegurar no território nacional e nas suas relações internacionais aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais expressa na carta política federal os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalentes às emendas constitucionais sob orientação autorizada da doutrina de Gomes Canotilli Jorge Miranda nas letras de que a aplicação direta da constituição não significa apenas que os direitos liberdades e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa significa que eles falem diretamente contra a lei quando esta estabelece restrições em desconformidade com a constituição afigura-se assim na minha ótica e tenho sustentado com veemência no nosso tribunal a inaceitável postura incoerente e abusivamente autoritária dos presidentes sobretudo do nosso tribunal que caçam reiteradamente nível de suspensão de segurança com argumentos surrados sem razoável base jurídica contrariando a supremacia do interesse público ambiental as bem fundamentadas decisões dos juízes lotados a contradição está aqui e desestimulados nas varas ambientais que foram criadas para proteger e não para deixar a mercê dos abusos o meio ambiente onde ali estão mais próximas pois a carta política federal que preordena a república federativa do Brasil em suas relações internacionais determina a prevalência dos direitos humanos como direito humano difuso e fundamental e essencial a sadia qualidade de vida de todos os seres vivos passou a exigir um novo perfil de juiz não um juiz covarde não um juiz formalista mas um juiz republicano legitimado pela soberania popular não um juiz carreirista que pensa mais em si e na sua promoção mas sim na vontade soberana do povo com seu grau de coragem declinável independência na determinação das tutelas de urgência em defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável para encerrar minha cara algumas poucas palavras do poeta de alma planetária Tiago de Mello na sua declaração dos estatutos do homem e do cidadão fica decretado e este evento tem um significado importante nas palavras do poeta fica decretado que agora vale a verdade que agora vale a vida e de mãos dadas e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira fica decretado que todos os dias da semana inclusive as terças-feiras mais cinzentas tem direito a converter-se em manhãs de domingo e fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vinduras porque a corrupção é o pior inimigo do meio ambiente saudável expulso do grande baú do medo o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou muito obrigado o desembargador pede licença porque o nosso atraso quase o prejudica na presidência da sessão então ele não vai poder aguardar o senhor tem toda a licença do mundo e nos honrou com mais do que as palavras da jurisprudência com o exemplo desembargador que a gente deve ter prosseguiremos agora sim com a palavra da procuradora regional da república em São Paulo doutora Sandra Kisch que também tem um trabalho reconhecido e hoje inclusive concorrente ao prêmio do fórum de que outro pelo trabalho denominado conexão água eu quero dizer que este evento foi possível pela contribuição de muitos mas que em 14 dias úteis essa procuradora não saia do computador viajando de fora do país auxiliando em tudo desde a concepção dos temas dos panelistas fazendo convites e nós devemos muito lhe agradecer obrigado muito obrigada Ivana enalteço a presidência desse conselho do outro conselho nacional do ministério público pela iniciativa desse evento que já mostrou até aqui ainda temos aí a parte da tarde que vem para definitivamente pautar o papel do ministério público em relação à proteção das nossas águas e agradeço ao CNMP não só na presidência mas na figura e na pessoa dessa querida Ivana Ivana Farina secretária de direitos humanos aqui desse conselho que logicamente que ela foi exagerada nas palavras e que sem na verdade a condução dela firme em 14 dias não teríamos esse evento simplesmente certo então qualquer defeito nesse evento por favor enderece a mim porque a honraria de todo o benefício vem dela tá bom muito obrigada e eu gostaria aqui de saudar essa honrosa honrosa audiência estimados e doutos painelistas ilustríssimo excelentíssimo relator Sinclair é na pessoa de uma figura ilustre porque são várias aqui eu ficaria na verdade em perigo se eu começasse a citar os nomes mas a figura de um representante de um povo que eu gostaria que se levantasse por favor que é o cacique Siridue que representa o povo chavante e que na intenção de levar seu povo para efetivamente governar e proteger as águas das ilhas de Cerrado no Brasil central promovendo segurança da água chavante está aqui nos honrando com a presença e com esse projeto que é coordenado pela Fernanda Reichardt que está aqui também por favor Fernanda num projeto incentivado pelo projeto Conexão Água o Conselho Mundial das Águas selecionou esse projeto integrado ao projeto Conexão Água do Ministério Público Federal ao painel da Unesco num Fórum Mundial das Águas num Fórum Oficial em março de 2018 então muito obrigada o Ministério Público vai levar a palavra da sociedade civil em defesa da governança da água e muito obrigada porque ela vai pelas mãos da vulnerabilidade de um povo de um povo indígena que enfim precisa ser definitivamente valorizado e reconhecido aqui no Brasil então desculpa tomar esse a parte mas fica aqui esse agradecimento por propiciar que por meio dele o Ministério Público possa estar no Fórum Mundial da Água assim como estaremos em todas as outras frentes na frente do Fórum do Fórum Alternativo e também em seminários precedentes pautando como precisava ser feito mesmo a posição do Ministério Público naquele ambiente de organização mundial bom eu vou tentar aqui trazer para vocês uma reflexão e minha palestra estava preparada para 25 minutos eu vou reduzir para 15 vou tentar reduzir para 15 tá enfrentando a a a a a o ar do tema proposto da jurisprudência brasileira sobre transposições hidrelétricas e água como bem de uso comum do povo então vou focar a apresentação em dois pontos principais primeiro se essa jurisprudência no Brasil tem tido eficácia social e ademais em quais aspectos a jurisprudência tem tido eficácia social no aspecto dos usos prioritários no aspecto do dinheiro do direito a água potável e ao saneamento ou no aspecto dos riscos socioambientais enfim em todos eles em nenhum deles como é que a jurisprudência tem tem sido nesses pontos o que nós verificamos não vou falar mais sobre enfim o panorama estatístico dos dados hídricos esses aí são bem recentes apenas eu vou focar aqui a questão da saúde porque a vertente o indicador da saúde no binômio água-saúde não foi aqui até agora citado e na verdade aqui nós temos a estatística de que 360 mil crianças com menos de 5 anos morrem aqui a cada ano devido a diarreia e 6 em cada em cada 10 carecem de um saneamento seguro porque o direito que nós estamos falando não é um direito a água simplesmente é o direito a água de qualidade e também não é só o saneamento mas é ao saneamento seguro e eficiente mas do que que a gente está falando a gente está falando de um cenário em que pondera e prepondera uma equação a equação da crise a equação da falta de água a equação em que a hipervulnerabilidade mais os riscos riscos associados levam a novas exigências e novas salvaguardas mas onde estão essas salvaguardas essas salvaguardas jurídicas estão por exemplo num estudo prévio de impacto socioambiental que é diferente do conteúdo socioeconômico dentro do EIA-RIMAS não é isso é um estudo prévio socioambiental mesmo e mais do que isso uma avaliação dos impactos socioambientais isso está expresso na autorregulação do IFC International Finance Corporation que é um braço do Banco Mundial mas está também hoje na nossa legislação é que eu esqueci o número aqui que eu posso até depois eu confiro aqui para passar para vocês mas está na nova regulação de mineração que criou a Agência Nacional de Mineração e que prevê hoje na nossa legislação no nosso ordenamento o instrumento da avaliação de risco socioambiental e avaliação de risco socioambientais associados olha como a precaução alcança braços muito longos hoje outro outra salvaguarda já foi dita aqui pelo desembargador prudente consentimento prévio informado e mais do que isso direito ao veto e isso está na decisão da corte não é nem da comissão da corte interamericana de direitos humanos de 2007 no caso Saramaco versus Suriname além disso nós temos a necessidade de novas salvaguardas como plano de gestão socioambiental e plano de desenvolvimento socioambiental também também como resultado de recomendação forte da corte interamericana de direitos humanos no mesmo caso e notem não é qualquer plano é um plano de desenvolvimento coletivo tradicional ou seja são planos que nós não tínhamos ainda pensado afora os regulares planos de contingência e planos de urgência que nós estamos acostumados a lidar na questão de gestão hídrica e gestão de saneamento então nós dependemos e um outro instrumento seria por exemplo os estudos independentes relacionados ao agente financiador ou seja verdadeiros novos mecanismos de comitês comitês paritários para além dos comitês de auditoria dos bancos mas comitês como está lá no último item comitês multidisciplinares independentes no âmbito das instituições financeiras para o que? para acompanharmos os investimentos e os financiamentos sustentáveis porque nós estamos falando daquela porçãozinha ali de água doce porque os 12% que sempre se fala de água doce disponível no Brasil que estão aqui na verdade a gente se esquece de falar que esses 12% são 12% daquele 0,5% vermelhinho lá desse quadro ou seja é muito pouco e a gente tem que prestar atenção para o que diz a agenda 21 no artigo 18 ou capítulo 18 que coloca já onde nós temos que focar os usos prioritários da água por conta desse pouquinho que tem de água doce é onde o uso prioritário é com gestão participativa da mulher dos jovens dos povos tradicionais em todos os momentos de tomada de decisões desde o planejamento até o monitoramento e isso pasmem isso está descrito num acordo num acordo do TCU de 2009 e no entanto apesar dessa ênfase em planejamento apenas 50% do Brasil tem planos de bacia mas uma notícia boa na jurisprudência brasileira o Supremo Tribunal Federal definiu e esclareceu uma questão primordial para a definição jurídica de uso prioritário uso prioritário e mais bem de uso comum do povo Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário que diz com ICMS sobre fornecimento de água encanada pelo CEDAI no Rio de Janeiro acabou se posicionando e expressamente prolatou que água é um bem de uso comum do povo e não pode ser em hipótese alguma equiparável a nenhuma espécie de mercadoria e que quando por exemplo o CEDAI ou uma concessionária de serviço público de distribuição de água encanada ele trata a água ele não modifica o seu valor ele não torna uma mercadoria continua sendo bem de uso comum do povo um bem inalienável o que acontece aí é simplesmente o fenômeno da otorga e mais por esse fenômeno da otorga não só o CEDAI como outras concessionárias como por exemplo a Sabesp não paga ainda o que tem que ser pago em termos de uso desse bem de uso comum do povo e não são valores pequenos pelos montantes que eles têm acesso pela otorga então portanto isso é novo não no próprio acórdão do supremo está descrito esse acórdão de 2011 desde 1934 essa regra está expressa no código das águas que é o decreto 24.643 de 1934 aí no âmbito internacional essa regra de bem de uso comum do povo como que está está descrito também na convenção de Eusinck desde 66 o Brasil não assinou a convenção de Eusinck mas não tem problema essa previsão do uso prioritário da água para a dessedentação humana e garantia de vazão ecológica está na declaração de Estocolmo que é o berço do direito ambiental no âmbito internacional desde 1972 ali na declaração de Estocolmo nós temos as regras para o uso equitativo e razoável desses recursos hídricos com a normatização do que seria o uso prioritário então nós precisamos na verdade é agora arregaçar as mangas para uma conscientização para o uso equitativo com uma mudança de cultura para uma cultura proativa de novas iniciativas novas iniciativas que tem que estar pautado ali no amarelinho na chamada do slide por aquelas normas internacionais que vão desde 2004 no direito à água segura até 2010 na ONU que declara o direito à água potável como direito humano fundamental e o direito ao saneamento seguro e isso coincide com os ODS ODS objetivos de desenvolvimento sustentável sendo que a água se vocês observarem bem não está só no objetivo 6 ela acaba percolando todos todos os demais objetivos e com relação ao que sustenta o conceito de direito humano fundamental do acesso à água de qualidade isso integra o artigo primeiro da Constituição Federal constituindo o conteúdo jurídico mínimo de um direito fundamental que é o direito da dignidade da pessoa humana eu estou no tempo ainda e isso tem também relação com a ideia que foi colocada aqui pelo doutor Prudente que traz no próprio nome a precaução por que porque eu trago para vocês aqui agora a preocupação da questão da corrupção a Universidade da ONU em 2014 no Canadá acabou declarando que qualquer falta de qualquer falta de ou falha de gestão de recursos hídricos configura um ato de corrupção e qualificou isso não só como um ato de responsabilidade civil mas crime responsabilidade penal lesa humanidade está certo isso foi em 2014 e nesse mesmo ano a partir de janeiro passou a vigorar a lei anticorrupção que é a lei 12.846 2013 2013 e essa lei ela tem que ser interpretada com outras leis de âmbito internacional e a lei nacional mesmo das estatais que obriga a novas e imediatas ferramentas como por exemplo o canal de denúncia está tudo só para falar de um mas qual que é a preocupação principal aí a preocupação é que o não compliance tanto do setor público quanto do setor privado porque embora a lei anticorrupção seja destinada ao setor privado por isso que ela é chamada de lei do compliance empresarial embora essa lei seja focada nisso na verdade ela busca o compliance também da administração pública e acontece que o artigo 5º acaba tipificando qualquer ofensa ao patrimônio público nacional e a ofensa a princípios fundamentais como por exemplo o princípio da precaução o princípio do controle do risco que o Brasil abraçou incorporou no ordenamento jurídico pode configurar ato de corrupção e cuja responsabilidade é objetiva enfim mais mais preocupação ainda o artigo 20 dessa lei acaba trazendo uma novidade na medida em que legitima ao ministério público o poder de atuar substituindo-se ao órgão de controle administrativo na responsabilidade administrativa anticorupção ou seja diante do desmantelamento que nós estamos enxergando nos órgãos de controle ambiental nos órgãos administrativos é havendo omissão não aplicação de multas a lei confere ao ministério público essa novidade da busca da responsabilidade administrativa anticorupção a par da responsabilidade civil objetiva ou seja como que nós vamos nos posicionar pior como que nós vamos estruturar os nossos planos estratégicos para cumprir essa responsabilidade que a lei de forma inovadora conferiu enfim aqui eu já estou recebendo essas essas aqui eu só gostaria só de mostrar Ivana tá que para além do do que nós temos aqui da resolução 64 de 2010 no âmbito só no âmbito da ONU tá a noção de água direito a água como direito humano fundamental ela está em diversos documentos tá ela está na declaração desde 48 tá em pactos ela está em conselhos conselhos econômicos e social das nações unidas ela não né para além dos conselhos de direitos humanos né são vários marcos legislativos diversos como vocês podem acompanhar ali desde 2000 na verdade desde a declaração de direitos do homem né na verdade mas enfim aqui os últimos atos que nós pudemos acompanhar tanto no âmbito da assembleia geral da ONU quanto no âmbito dos conselhos dos direitos humanos tá e a novidade é que agora em 2015 vai declarar como direito humano fundamental inclusive o nível dos serviços em saneamento e abastecimento que é muito interessante e isso no âmbito da assembleia geral e também outro aspecto da cooperação internacional por isso que casa diretamente com essa notícia né maravilhosa da criação do nosso instituto global do ministério público ambiental né porque casa com o que está desenvolvendo a assembleia geral da ONU né em termos de cooperação internacional então enfim aqui seriam seriam essas questões eu tinha mais eu só analisei um acórdão do supremo eu tinha mais quatro para analisar tá mas enfim é uma honra estar aqui com vocês e eu só gostaria de passar um último recado né que foi na verdade passado pelo próprio TCU tá o próprio TCU quando ele fala que num acordo né de 2015 quando ele fala que nós temos que tomar cuidado para não perder o foco e atenção num controle de índole finalística tá e o controle de índole finalística que nós queremos aqui é interpretar e utilizar os princípios da precaução e do controle do risco à luz de uma lógica da vida à luz de uma lógica da sua inteireza à luz da lógica da governança justa da governança sadia e da governança sagrada da água porque a água é vida e não devemos pautar na lógica que criou o problema nós não devemos pautar as nossas estratégias e atuação na lógica dos efeitos das transposições a lógica que deve guiar as alternativas e soluções é a lógica da paz é a lógica da vida é a lógica sagrada da água então é esse o recado que eu acho que traz esse evento águas vida e direitos humanos eu só gostaria de 30 segundos mostrar aqui com a ajuda do moço o nosso vídeo por favor é o vídeo do projeto Conexão Água com o qual nós queremos tentar trazer uma metodologia nova para enfeitar tudo isso que a gente colocou aqui nessa singela fala muito obrigada pela paciência e atenção o controle muitíssimo obrigada doutora Sandra Kisch pela palavra pela ação e o prêmio haverá de chegar professor Carlos Teodoro Irigaray é Mato Grossense professor e especialista em direito ambiental e com a palavra para o encerramento do nosso painel desta manhã antes eu quero aos dois intérpretes de Libras agradecer é um evento de direitos humanos jamais poderia ocorrer a contento sem que tivesse coisas profissionais nos auxiliando muito obrigada muito bem já boa tarde a todos e a todas estamos iniciando a tarde agora e realmente fazer quero iniciar agradecendo esse honroso convite e saudar essa iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público e cumprimento aqui os palestrantes na pessoa da doutora Ivana Pena ela que me incumbiu de fazer esse gran finale mas na realidade esse gran finale eu acho que caberia ao desembargador Souza Prudente pela sua fala tão emocionada e bela na defesa do meio ambiente ele disse que sonha com um ecossistema celestial mas ele segue trabalhando aí por um ecossistema ecologicamente equilibrado para a sua neta para as gerações futuras que é esse é o trabalho com o qual estamos aqui todos envolvidos eu vou procurar ser também obviamente o mais sucinto possível até porque muitos aspectos que eu pretendia abordar aqui já foram abordados e vou destacar apenas alguns aspectos que considero aqui relevantes primeiro é enfatizar essa questão da relação da economia com a conservação ambiental nós estamos falando da água que é considerado já hoje um ouro verde pela sua valoração econômica mas que não podemos esquecer que mais do que um valor econômico a água tem um elemento essencial à vida como foi destacado pelo desembargador prudente mas tem uma dimensão cultural tem uma dimensão espiritual que precisa ser ponderado bom com relação ao reconhecimento da água como direito à vida é óbvio que isso não pode ser dissociado do direito à saúde e esse é um ponto que penso que merece ser destacado nas nossas considerações sobre a questão da água na medida em que os níveis de contaminação conforme pretendo brevemente expor aqui se agravam contemporaneamente então assim além dessa estreita conexão com o direito ao meio ambiente ela também não pode ser associado do direito à vida do direito à saúde isso também gera obviamente o dever ao poder público o dever de exercer uma gestão responsável e também nos ressalta daí um compromisso ético dessa solidariedade não apenas com as gerações presentes mas também com as gerações futuras então esse dever de não degradar a explorabilidade limitada o dever de agir da administração pública numa gestão que deve ser participativa e que deve ser reconhecido o direito à informação aqui foi falado do princípio da proibição de retrocesso o que nós vamos ver é que os retrocessos seguem acontecendo embora tenhamos o dever de avançar conforme bem ressaltado agora mas os retrocessos seguem acontecendo infelizmente e a exploração essa sobre exploração desse recurso tão relevante acaba beneficiando um número reduzido de pessoas e em prejuízo da maioria ou seja os lucros são privatizados e o prejuízo é socializado então com relação foi destacada aqui pelo desembargador Herman Benjamin a questão da dominialidade das águas subterrâneas e eu queria apenas enfatizar um aspecto que eu considero importante com relação a isso essa crescente contaminação dos aquifros subterrâneos um estudo desenvolvido pela faculdade de medicina da universidade federal de mato grosso constatou em uma das cidades que é um dos polos do agronegócio no mato grosso que todos os poços artesianos pesquisados estavam com níveis de contaminação acima do que é considerado aceitável pela organização mundial de saúde isso um município investigado e eu tenho certeza que isso se repete em todos os outros grandes municípios onde isso acontece além disso essas áreas de recargas não estão sendo não são mapeadas não foram mapeadas poucas delas estão mapeadas e seguem desprotegidos não vai não vai nos surpreender se quando mapeadas identificarmos que temos lixões em cima de áreas de recargas de aquífero espalhados por esse Brasil pois bem um outro ponto que é importante destacar e que é característico do que Beck chama da sociedade de risco que é essa questão da poluição que eu pretendo rapidamente abordar um dos conceitos que Beck cita é o que me parece muito oportuno interessante é o da irresponsabilidade organizada o que quer dizer isso que tem toda uma estrutura de gestão de organização normas jurisprudência mas ninguém é responsabilizado por coisa alguma ou seja há uma organização nessa irresponsabilidade que infelizmente agrava a situação da qualidade dos recursos hídricos e como disse a doutora Luciana que a afirmação de que a crise hídrica é provocada por falta de chuva na realidade isso é uma análise extremamente simplista que ignora por exemplo os impactos do desmatamento como a senhora bem enfatizou e que não é só e é o equívoco de se pensar que o grave do desmatamento é nas áreas de preservação permanente nas matas ciliares não é é todo o desmatamento da bacia acaba limitando a percolação da água e repercutindo ou seja essa água carria para os recursos hídricos areia carria agrotóxicos fertilizantes ou seja isso agrava o quadro de contaminação diminui a recarga das águas subterrâneas e portanto vai repercutir com a diminuição do volume de água então isso é um problema de irresponsabilidade organizada eu vou citar aqui bom aqui foram falados já os dados já foram citados agora recente alguns dados eu vou citar apenas um aspecto sobre um tema que é pouco explorado que é dos chamados contaminantes emergentes que envolve uma série de produtos químicos que vão desde os agrotóxicos ou pesticidas fertilizantes herbicidas produtos químicos mas também produtos farmacêuticos que estão sendo carreados para os recursos hídricos para os corpos hídricos e que acabam a população sendo sendo exporta a esses contaminantes seja através da água da ingestão de alimentos contaminados e também obviamente até da poluição atmosférica que acaba voltando aos rios em função das chuvas pois bem aqui abordando apenas um aspecto desses contaminantes primeiro que eles são persistentes ou seja eles são concebidos para serem persistentes e praticamente em média uns 70% deles são excretados e persistem no meio ambiente inalterados ou seja esse volume de agrotóxico que é carregado para os corpos hídricos e esses fármacos que são também levados excretados e lançados sem tratamento nos cursos d'água muitos deles não tem limites ambientais estabelecidos no Brasil e o que é pior o tratamento convencional de água que nós temos hoje não elimina não remove esses contaminantes emergentes a remoção é menos de 20% segundo pesquisas realizadas aqui eu cito um estudo recente não é nem tão recente mas confirmado agora até mais recentemente de fármacos por exemplo só na represa Billings ou seja antidepressivo antidiabético ansiolítico analgésico antiinflamatório antibióticos em grande quantidade estão armazenados nas águas que abastecem a capital de São Paulo e nas outras cidades o quadro infelizmente não é diferente ou seja nós temos aí então um problema é um problema tecnológico ou é um problema de gestão ou seja e é uma questão de vulnerabilidade porque o que não é medido não é gerenciado se nós não temos nem padrões para medir isso e temos interesse em medir porque por exemplo nos Estados Unidos eles fazem uma avaliação e o que eu estava fazendo um pós-doutorado na Flórida quando o governo divulgou que estava baixando o nível de qualidade da água no estado da Flórida para a população porque não tinha condições de oferecer naquele padrão que estava anteriormente estabelecido um retrocesso assumido e público que não mereceu muitos comentários nem no meio acadêmico é aceitável porque não tem como fornecer água daquele padrão então muda-se o padrão agora no Brasil nós mudamos mudamos o padrão só que não naquele nível como eu vou apontar aqui no caso por exemplo da potabilidade de água ou seja nós temos aqui no Brasil um caso de legalização de contaminação de água potável que é no mínimo escandalosa aqui eu cito apenas o o glifosato a quantidade de glifosato na água que é tolerável que era tolerável pela portaria do Ministério de Saúde em 36 de 1990 e em 2011 passou de 500 microgramas aliás de 0.5 microgramas por litro d'água para 500 ou seja aumentou mil vezes a quantidade de um pesticida que é o glifosato que é muito comum nas regiões onde se cultiva soja monoculturas ou seja aumentou em mil vezes a quantidade tolerável pela legislação por essa mesma legislação o máximo tolerável seriam três mostras de agrotóxicos por litro d'água estou falando de água potável no máximo três tipos de agrotóxicos por litro d'água isso também foi suprimido da legislação ou seja pode ter 15 20 tipos de agrotóxicos num litro d'água que é distribuída à população bom então a legislação a legislação mudou mas obviamente para um nível de contaminação que supere mil vezes o que é considerado aceitável pela organização mundial de saúde e já caminhando aqui para a finalização falando desses conflitos de usos múltiplos foi falado da transposição e portanto eu não vou nem abordar esse aspecto também foi falado sobre impacto sobre populações indígenas do direito à consulta livre prévia informada e foi ressaltado também o direito a veto eu quero saudar e a presença do cacique Sirid Uê aqui do povo chavante no meu estado Mato Grosso e também para muita alegria nossa foi citado aqui o trabalho de um um ex-orientando meu no programa de mestrado da UFMT em direito ambiental e também aluno do professor Escalope que tem trabalhado atuante na defesa dos recursos hídricos bom com relação a essa dimensão cultural da água há uma questão de uns 15 dias atrás estávamos na organização tanto eu e o professor Escalope organizamos um evento para juízes federais um seminário de direito amazônico foi realizado em Manaus e na época nessa oportunidade nós convocamos convidamos a Alessandra Munduruku para falar um pouco sobre essa questão na perspectiva da população indígena e ela disse com palavras muito fortes essa dimensão cultural da água ela dizendo o pão que vocês comem é sangue indígena é sangue de animais é o veneno nos rios e é assim para nós é muito natural que a gente se choque por exemplo com o empreendimento que vai derrubar a estátua do Cristo Redentor mas a população de maneira geral olha com desdém a uma crença indígena de que a vida se iniciou num rio que banha a sua aldeia ou seja a dificuldade desse diálogo entre culturas acaba repercutindo na maneira como que são tratadas essas questões essas grandes obras e esses estudos que eu quero citar aqui só a questão da hidrovia do Paraguai-Paraná que afeta a maior área úmida do planeta portanto um bioma de extrema importância que é uma reserva da biosfera patrimônio nacional a área protegida pela convenção de Ramsar onde nós estamos aí com riscos enormes isso já foi objeto de ação judicial em que se reconheceu a necessidade de estudos só que o projeto continua sendo retomado e obviamente essas suspensões de segurança como foi bem abordado aqui pelo desmagador Sousa Prudente acabam levando essas questões para para a decisão quando a obra já está consumada só existe fato consumado contra o meio ambiente essa é uma realidade que a experiência tem nos mostrado então o exemplo emblemático de Belo Monte em que os estudos não consideraram a viabilidade econômica da obra seja uma obra que não tem viabilidade econômica e a obra mais cara já realizada no Brasil e que se sabe que uma parte expressiva dos recursos foram desviados ou seja uma relação espúria entre empreiteiros e o poder público no Brasil que se repete em outras grandes obras como essa questão da própria navegação na Bacia do Prato já estou caminhando para a conclusão ou seja com condicionantes não cumpridas estudos que realmente não se aprofundam na questão dos impactos os impactos são subdimensionais e também as medidas compensatórias são pífias e muito mal aplicadas bom as prioridades portanto já caminhando aqui para a conclusão é primeiro essa questão do acesso a água como direito fundamental nós tivemos um tardio reconhecimento e ainda esse direito não pode se dizer que está concretizado em nosso país em face dos números aqui já apresentados essa estrutura de gestão deficiente recursos nós temos recursos limitados para vigilância ambiental saúde do trabalhador enquanto que os subsídios são para o agronegócio para a saúde do boi ou seja uma renúncia fiscal com recursos vultuosos mas falta dinheiro para fiscalização por exemplo o quadro da agência nacional de água é uma vergonha e isso se repete na esfera federal nas esferas estaduais e também nas esferas municipais e o controle o controle da poluição hídrica mais do que uma bandeira de entidades ambientalistas é uma questão de saúde pública e instrumentos econômicos precisam ser aplicados e aí já finalizando quero só destacar a importância para a defesa da água de um olhar acurado sobre o licenciamento de grandes empreendimentos da área de influência principalmente nesses aspectos a área de influência os impactos que são subdimensionados e essas compensações mal aplicadas e mal definidas uma atenção aos contaminantes de águas residuais agravados pelo déficit de saneamento no nosso país e a importância de se conter o desmatamento e recuperar nascentes que é infelizmente ainda enfrenta esse problema de irresponsabilidade organizada em nosso país eu finalizo citando uma frase de Gandhi quando ele disse que a natureza quando ele disse que a natureza pode satisfazer todas as necessidades do homem menos a sua ambição muito obrigado professor muitíssimo obrigada e esse alerta que o senhor faz da questão dos agrotóxicos e dessa contaminação desconhecida eu acho que num evento deste de direitos humanos deve servir também para que nós membros do Ministério Público do Poder Judiciário especialmente nos lembremos de como tem sido de risco a vida a atividade de quem denuncia essas práticas hoje o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o CNMP acompanham um caso de Limoeiro do Norte no Ceará em que Zé Maria do Tomé pagou com a vida o fato de denunciar a pulverização aérea por uma empresa exportadora de frutas denominada Fruta Cur em que o dono ou o mandante foi levado a júri nós temos que ter a exata dimensão de como é importante que membros do Ministério Público e do Poder Judiciário especialmente no sistema de justiça fortaleçam essa luta que em verdade ela é de todos e de todas eu declaro encerrado obrigada